Alô galera, tudo certo? Pra quem não sabe, eu tô barando, eu criei esse canal com o objetivo de trazer as informações sobre o GTA o mais rápido possível e ajudar a galera nova a crescer sem usar nenhum tipo de hack, bug ou glitch. Então se você quiser acertar por dentro de tudo que tá mais atual no GTA e se dar bela, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um gostei, então faz isso rapidinho, vai ali embaixo, não custa nada, é de graça, você não gasta menos de um segundo da sua vida e a minha ajuda pra caramba. Então pausa o vídeo ali embaixo rapidinho e dá essa moral, valeu? Vou parar de enrolar aqui e vamos direto pro vídeo. Partiu, ninguém viu. Falou! Beleza, o primeiro carro que eu quero falar dessa lista é o LG RH8, é um carro que tá grátis, tipo, o preço dele original é R$95.000,00, mas pra todo mundo que se registrou na Rockstar Social Club, vocês conseguem pegar esse carro de graça. Como vocês podem ver no vídeo aqui, eu tô disputando com um amigo meu uma corrida no aeroporto de Luiz Santos, bem simples né, uma corrida só ponto a ponto né. Eu tô com o meu LG e ele tá com o Wagner dele, que é um dos carros mais rápidos do jogo. Cara, então o carro é excelente pra quem tá começando, quem quiser começar, praticar algumas corridas, coisas assim, você não precisa gastar muito. Já tem um carro que é grátis, que é excelente. O segundo veículo, o buzzer de ataque. A melhor coisa que você pode chamar ele pelo menu de interação, você pode chamar ele como veículo da sua empresa, que é excelente. Você não paga nada, ele já desfauna do seu lado, como vocês podem ver aqui. Então, você vai veículo de chefe, chama e é isso, essa maravilha que você tem aí. O buzzer é um excelente helicóptero pra você começar e o preço dele é de um milhão setecentos e quatro. É bem salgado, mas vale a pena. O buzzer, ele tem duas miniguns, uma escaralado. Ele vem com mísseis teleguiados. Os mísseis dele não são os melhores, mas pra quem não tem nada, alguma coisa já é ótimo. Ele não tem limite, você basicamente pode usar ele quantas vezes você quiser. E ele também tem o míssel não teleguiado. Outra coisa muito boa é que, como vocês podem ver aqui, eu vou estartar uma missão com os meus amigos. Então, eu convidei eles pra minha empresa e eu vou iniciar o assassino de aluguel. Uma das coisas excelentes, o buzzer de ataque é ótimo pra deslocamento, ele é muito ágil. No caso do assassino de aluguel, como vocês podem ver aqui, tem alguns locais que são meio impossíveis de você acertar o míssel, então você só te desloca até lá, mata o que tem que matar e volta pro seu buzzer. Ou você pode simplesmente usar os mísseis teleguiados dele pra explodir os outros carros, como vocês também podem ver isso aqui. É isso, ele é bem pequeno, bem ágil e no final dessa brincadeira você termina o seu assassino de aluguel bem, bem rápido. Eu consegui mais rápido ainda porque os meus amigos estavam me ajudando, então é simples assim, 21 mil, rápido. O terceiro veículo que eu quero falar aqui é o Hulk, avião excelente, que as pessoas não dão nada por ele porque parece um avião muito simples. Mas o preço dele, antes de você fazer as 6 missões de coleta no H, é de 1 milhão e 596, e após essas missões ele cai pra 1 milhão e 200. Então ele é extremamente barato, ele serve como bombardeiro, ele carrega até 50 bombas, ele tem contramedidas, então se alguém atingiu tentar acertar um míssel em você, você consegue desviar esse míssel, ele é extremamente ágil. Outra coisa muito boa dele é que você consegue colocar duas pessoas, um piloto e um copiloto nele, que é uma coisa que esses aviões caçam e qualquer outro avião eles costumam não ter a possibilidade de colocar duas pessoas. Além disso ele tem munição explosiva, que é excelente, também conta com os seus mísseis. A única coisa ruim é que você tem que ter um hangar pra poder fazer os upgrades dele. O segundo carro aqui, muito muito bom pra mim, é o Night Shark. Esse carro é excelente, o valor de 1 milhão e 245. Então se você é um jogador solo, esse carro é maravilhoso, ele tem uma velocidade incrível, aceleração e uma resistência impecável. Ele aguenta até 9 RPGs, que é uma coisa incrível, como vocês podem ver aqui. E se você faz coleta de suplemento, coleta de moamba, esse carro vai te ajudar muito. Vocês podem ver aqui chegando no nono explosivo, que foi embora. E ele aguenta 27 mísseis teleguiados, 27 mísseis teleguiados, é muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, 27 mísseis teleguiados é basicamente quase uma MK2,5 de mísseis. Então basicamente você tá livre de qualquer pessoa maluca queira te incomodar. Uma menção honrosa que eu não posso passar a falar de veículos sem lembrar disso é a BAT, a BAT801. Ela é incrível, o valor dela é de 15 mil, só isso. E ela tem uma aceleração maravilhosa, ela é muito rápida, ela é muito ágil. Você vai usar ela tanto pra coleta de suplemento, quanto coleta de moamba. Eu usei muito pra me deslocar entre os esquemas de motoclube. Ainda uso muito a minha pra poder fazer o desafio contra o relógio, porque ela é muito, muito boa. Esse é um veículo que você tem que ter. É claro né, não poderia falar dos melhores veículos sem falar do queridinho Karen Kuruma blindado. Cara, ele tem um valor de 698 mil e o preço cai pra 525 quando você faz o assalto da Flika. Então já ajuda bastante você ter um descontinho nessa brincadeira. Esse veículo é excelente, ele é muito barato. Ele permite que você faça diversas missões de uma forma extremamente fácil, como o Fuga da Prisão. O Fuga da Prisão com o Karen Kuruma, ele é tipo, extremamente fácil. É quase impossível de você falhar essa missão. Ou seja, contra NPCs ele é incrível. Mas por outro lado, contra players ele é muito sensível, porque a resistência dele é somente a um RPG ou bomba. Então ele é bem sensível a explosões. Então é aquilo, tem aqueles malucos de MK2, eles podem perturbar a sua vida. Mais uma vez, o link aqui de como se livrar dessa galera vai ficar aqui no card. E além disso, os players eles podem usar munição perfurante, que atravessa a blindagem do carro, que os NPCs não tem. Mas é isso, eu gostaria de agradecer aos meus amigos Eduardo e Léo, que me ajudaram a gravar esse vídeo. Obrigado amigos, vocês são uns amigos. Cara, se vocês puderem, sempre joguem com os amigos de vocês, porque o jogo se torna infinitamente mais divertido. Ao ver vocês terem uma ideia de coisas idiotas que acontecem, eu vou deixar aí pra vocês verem. Cadê o João? Chegando aí. Caralho, o caminhão vindo lá atrás. Caralho, só vi o demônio aí. Cara, que ignorância. Olá amigos. Então, só dá um tiro aqui, só dá um tiro aqui. Eu? Espera aí. Ah, vai assim então. Caralho. Caralho, ele deu uma porrada na mesa. Mas é isso, se você gostou, não esquece de deixar aquele like aí embaixo, compartilhar com seus amigos e seguir a gente. Valeu? Valeu galera, abração, rajada de ferro. Tchau. Tchau. Tchau.